A gente abre a edição de hoje falando de um problema comum em muitas cidades da região, o vandalismo. A pichação e a depredação do patrimônio público refletem diretamente nos cofres municipais. Em Presidente Prudente, o prejuízo anual da Prefeitura é de cerca de um milhão de reais. Muros e paredes pichadas. O que será que as pessoas pensam sobre isso, hein? Ô, Luí, eu não gosto, eu acho que fica muito feio. Você não pode estragar uma coisa que não é sua, né? Você não tem o direito de invadir o espaço do próximo. É triste ver, né? Acaba ficando feia a cidade. Pichar patrimônio privado ou público é crime e é bem fácil encontrar locais assim pela cidade. Para piorar, existe ainda a depredação. Em Presidente Prudente, a Prefeitura chegou a retirar bebedouros do Parque do Povo, por exemplo, porque houve vários furtos de torneiras e outros materiais. Infelizmente, as pessoas estão depredando, roubando. Só no parque cológico nós tivemos três roubos de fiação. Isso com guarda, com pessoas lá dentro. Isso aí é tudo transtorno, né? E custa a Prefeitura. Ações de vandalismo são responsáveis, segundo a Prefeitura, por prejuízos financeiros que chegam a 100 mil reais por mês. Valor que acumula ao longo do ano e que poderia servir de investimento em diversos outros setores. Se você colocar o ano ainda, é em torno de um milhão. E com esse um milhão na parte da Secretaria de Obras, nós poderíamos colocar em galeria que nós temos que fazer, recapeamento de alguns bairros que já estão precisando, Bela Vista, Tapajós. São recursos que são tirados disso aí e ter colocado na manutenção. Não devido ao tema, mas devido à depredação. Como a maioria das pessoas não gosta nem um pouco dessa poluição visual e dos danos causados por vândalos, o correto é denunciar. E segundo a polícia, existem meios eficazes para isso. Podemos usar hoje o celular que todos, né? Tem muitas pessoas que têm acesso, filmar essas pessoas fazendo esses atos. E também os sistemas de segurança das residências, as imagens que porventura as pessoas consigam dessas pessoas praticando esses crimes, podem nos ser fornecidas, fornecidas à polícia civil, que fará uma investigação tentando coibir essa prática criminosa. O patrimônio público é de todos nós. A pena pode chegar a três anos de reclusão. E a pichação também é enquadrada num clima ambiental. E pode chegar a um ano de prisão para essas pessoas que foram flagradas cometendo esses crimes. Contribuir com uma cidade mais limpa, organizada e funcionando, é dever de todos. Afinal, o dinheiro desperdiçado para arrumar a bagunça de quem não respeita a lei, sai do nosso próprio bolso. A gente já paga pouca coisa, né? Bem complicado, né? O erro dos outros acaba todo mundo tendo que compartilhar, né? Na hora de pagar, acertar as contas. E aí E aí